A União Africana, através do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças, lançou uma parceria pública ou privada com a iniciativa Afro Champions para conseguir fundos de resposta à pandemia da Covid-19, com vista a reforçar e melhorar a capacidade de intervenção do setor da saúde. O economista guineense Paulo Gomes, ex-diretor do Banco Mundial para a África, co-preside esta iniciativa, a Afro Champions, que quer ajudar a salvar os africanos. A Covid atingiu a África numa altura em que todos os grupos regionais estavam a registrar crescimento e a crise pandémica aconteceu quando a África menos precisava dela. Em nossas economias, várias, nomeadamente a economia de Cabo Verde estava a descolar e infelizmente os motores começaram a ter problemas antes de chegar à velocidade de cruzeiro ou à altura de cruzeiro. Para Paulo Gomes, o que salvou a África de uma catástrofe muito maior foi o estado de espírito das economias, uma reação corajosa dos Estados em mandar fechar tudo, apesar de todos os problemas sociais e económicos do continente africano. Para o antigo diretor do Banco Mundial para a África, o continente africano deu uma resposta que surpreendeu as instituições internacionais que financiam as economias africanas. Havia cenários de que pessoas iam morrer nas ruas da África e foi uns desenhos do cenário bastante que desanimaram muita gente e que até não ajuda num ambiente no qual as pessoas pensam a sair, a imigração. Vimos as tragédias que acontecem no mar da África Ocidental. As pessoas estavam completamente desesperadas. Finalmente, esse cenário não aconteceu, não porque os africanos têm genes específicos que pode haver e que pode ser estudado, mas nesse caso é porque os países reagiram. Países como Cabo Ver reagiram com o confinamento, com explicação, com cidadãos de uma forma franca e aberta, mas também os países organizaram-se ao nível da União Africana e foi assim que eu fui envolvido na criação desse fundo especial que permitiu à África engarear por si próprio cerca de 40 milhões de dólares nesse momento. Uma parte desses fundos foram para ajudar os países muito mais vulneráveis para poder ter a aquisição de máscaras e de pipis materiais e apoiar o pessoal de saúde, mas uma outra parte desses recursos foram para criar e reforçar a CDC, que é o Centro de Controlo, que é um organismo ao nível da África para ser a nossa sentinela para as futuras crises e futuras pandemias. Neste momento, todos os países estão a trabalhar para conseguir a vacina porque há também o aviso de uma segunda vaga do vírus que poderá acontecer já no início do próximo ano. A iniciativa Africa Champions, que é presidida por Paulo Gomes e que gera um fundo do Dubai que está ao dispor da União Africana, tem a noção de que vacinar a população africana vai comportar inúmeras dificuldades logísticas que estão a ser solucionadas. Vacinar 60% do africano irá custar quase 3,5 bilhões de dólares e coloca-se de fato como é que a África vai comprar essa vacina para a sua própria população. Porque nós vimos que há países que imediatamente decidiram reservar a vacina para eles mesmos, outros compraram a maioria. Então não houve essa solidariedade internacional imediata que a gente estava a esperar. Pelo menos no que diz respeito ao financiamento da vacina, então vamos ter que procurar meios. Estamos a ver a forma via a Africa Exim Bank. Também, para além dos apoios que podem vir, os financiamentos que podem vir do Banco Mundial, mas mecanismos próprios para os países africanos poderem comprar a vacina. África, além da questão da saúde pública, também tem a questão económica como prioridade. O antigo diretor do Banco Mundial diz que as receitas clássicas no mundo pré-Covid já não vão servir para fazer frente ao que vem depois desta pandemia. Soluções para resolver a dívida pública, melhorar o ambiente de negócio ou a previsão fiscal, ou o papel do Estado naquilo que se chama de economia da vida, ou seja, a educação e a saúde e as prioridades dos Estados vão ser necessárias. Legenda Adriana Zanotto